Olá, tudo bem? Eu sou o Arnon Sabe, eu comecei a fazer um vídeo aí Eu queria que vocês conhecessem minhas primas Ô Gi! Vi, vi Oh, essa daqui é a minha prima Giovanna Dá oi pra ele, Gi Quantos anos você tem? Tenho feito E você vai fazer quantos? Você estudou em que escola? Para a escola Dá-te a gente pra ele Chama lá, Maria É, chama lá, Maria Para mim, por favor Então, como vocês podem ver O primeiro vídeo que eu estou fazendo Eu vou fazer vários desafios Essas coisas Inventar várias coisas também É, como vocês podem ver Eu só estou no primeiro vídeo Que eu estou fazendo Eu quero só um pouquinho Pessoal, eu quero só um pouquinho Pra não ficar nada Tá, então É o primeiro vídeo que eu estou fazendo Pra postar no YouTube Eu espero que todos gostem Oh, essa daqui é minha avó E esse daqui é meu avô Eu estou na casa da minha avó Cadê a Maria? Eu vou fazer? Ela já tá... É o primeiro Eu não vou fazer Eu não vou fazer É o primeiro É o primeiro Eu estou vindo projetos, desafios, eu vou ver se eu vou continuar fazendo no YouTube ou não, eu espero que vocês gostem. Ah, já que a Mariana vai vir, obrigado pela atenção de vocês.